Uma câmera de segurança flagrou um acidente de trânsito registrado ontem na rua Imigração no bairro Nova Cidade, em Cascavel. Vejam, nas imagens é possível ver que um carro tentava acessar o estacionamento em um terreno, quando atinge a moto que vinha no sentido contrário. O motociclista foi socorrido pelo SEAT e foi levado para a UPA Tancredo Neves. Segundo familiares, o homem sofreu uma fratura no tornozelo e no calcanhar e precisará passar por um procedimento cirúrgico.